Aos poucos as luzes de Natal vão dando um colorido especial a Belo Horizonte. Hoje é dia da Praça da Liberdade ganhar essa iluminação especial. O repórter André Santos está lá ao vivo. André, boa noite pra você, já tá tudo aceso. Como é que tá? Tá bonito por aí? Conta pra gente. Carol, muito boa noite. Boa noite ao telespectador da Alterosa. A expectativa é muito grande, né? Afinal de contas, essa já é quase um cartão poçal, uma tradição de Belo Horizonte, a iluminação da Praça da Liberdade. Esse ano, 35 mil metros vão ser iluminados, já estão iluminados. Uma festa muito bonita e as pessoas muito felizes. A gente vê as pessoas, crianças, muitas famílias, todo mundo circulando aqui pela Praça da Liberdade e sentindo uma sensação que tinha muito tempo que nenhum de nós sentia. essa sensação de poder estar novamente celebrando o Natal, celebrando essa festa tão linda e num cenário tão bonito e num cenário que classifica, que mostra tão bem Belo Horizonte como é a Praça da Liberdade. O trânsito aqui no entorno, algumas ruas estão fechadas. As intervenções não vão se dar somente na Praça da Liberdade. Os prédios, alguns dos prédios históricos em torno da praça também vão estar iluminados e todo mundo já preparado para a festa que começa daqui a pouquinho. A praça já está toda iluminada e com ela iluminando também os nossos corações, Carol. Obrigada, André. Eu vejo que já tem bastante gente por aí, tem criança. A chuva deu uma trégua e ajudou nessa inauguração da iluminação. Obrigada. Obrigada.